Boa tarde a todos. Reunião extraordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 25 de janeiro de 2018. Declaro aberto os trabalhos da primeira reunião extraordinária do exercício de 2018, da 33ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Solicito a secretária vereadora Sandra Aparecida Kish Pinheiro para que proceda a leitura da matéria constante nesta sessão extraordinária. Correspondências recebidas. As lideranças partidárias representadas nesta Casa de Leis, pelo vereador Jair Brunhago, vereadores Gilmar Carlos Pogogelski, Emerson de Souza, Albino Schwerzowski, Diego dos Santos, Juarez Leandro de Oliveira e vereadora Alandra Roveda Grando, informam ao presidente da mesa, diretora, que acordam com a inclusão e discussão na reunião extraordinária do dia 25 de janeiro de 2018 do projeto de lei complementar nº 1 barra 2018 de autoria do Poder Executivo. Ofícios do Executivo. Ofício nº 14 barra 2018, encaminhando o projeto de lei complementar nº 1 barra 2018 para devida apreciação em regime de urgência. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei complementar nº 1 barra 2018 dispõe sobre alteração no parágrafo único do artigo 183 da lei complementar nº 13 barra 2013, Código Tributário Municipal. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo ser votado em sessão extraordinária, conforme edital de convocação, em regime de urgência, conforme acordo de lideranças com dispensa de redação final, é o parecer. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei complementar nº 1 barra 2018, que dispõe sobre alteração no parágrafo único do artigo 183 da lei complementar nº 13 barra 2013, da lei complementar nº 13, 2013, Código Tributário Municipal. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei complementar nº 1 barra 2018, dispõe sobre alteração no parágrafo único do artigo 183 da lei complementar nº 13 barra 2013, Código Tributário Municipal. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo ou mesmo seguir os trâmites para ser apreciado em sessão extraordinária em regime de urgência. É o parecer. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei complementar nº 1, 2018, dispõe sobre alteração no parágrafo único do artigo 183 da lei complementar nº 13, 2013, Código Tributário Municipal. Votação única do projeto de lei complementar nº 1 barra 2018, dispõe sobre alteração no parágrafo único do artigo 183 da lei complementar nº 13 barra 2013, Código Tributário Municipal. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em turno único o projeto de lei complementar nº 1, 2018, dispõe sobre alteração do parágrafo único do artigo 183 da lei complementar nº 13, 2013, Código Tributário Municipal. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Então, nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores e diz, declaro encerrado os trabalhos e desejo uma boa tarde a todos.